E hoje vou conversar com ele, que é diretor-geral da Arco do Brasil e tem grande expertise na área de alimentos. São 25 anos de experiência profissional em empresas de grande porte, como PepsiCo, Cadbury, Craft, Pirelli. Ele é formado, pós-graduado em Marketing pela SPM e sempre atuou na área comercial de Marketing, Vendas e Gerência Geral. Oswaldo Nardinelli, boa noite. Tudo bom, meu velho? Obrigado por ter vindo. Tudo bom, Rony. Você tem uma formação acadêmica igual a do meu filho mais novo. Ah, que legal. O bacharel na SPM, Propaganda de Marketing, por favor. Ainda fez pós-graduação e tudo. Bela escola, né? É, uma excelente escola, Rony. Eu adorei estudar. Mais uma vez, também, você é um menino ainda. Ainda estava com cara de quem está na faculdade. Oswaldo Arco já existe há 31 anos, é isso? 31 anos no Brasil, Rony. O grupo existe há 61 anos, uma multinacional argentina. E, na verdade, é a principal exportadora de guloseimas do país. Tem uma ali que, meu Deus, faz um estrago lá em casa. Como é manter uma empresa desse porte e dar continuidade a esse trabalho? Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Por favor. Estou muito ligonzeado de estar aqui. Obrigado. E a Arco é uma grande empresa, como eu estava te dizendo. Ela é uma empresa que nasceu de pioneiros na Argentina, famílias italianas que vieram no interior da Argentina e montaram essa companhia há 61 anos atrás. E essa é uma empresa que cresceu muito. Hoje é um grupo de 3 bilhões e meio de dólares e aqui no Brasil há 31 anos. Então, para mim, é uma honra estar à frente dessa companhia, principalmente porque ela produz delícias. Chocolates, balas, confeitos, biscoitos. Olha que fábrica enorme, Oswaldo. Olha que coisa gigantesca. Nós temos 5 fábricas aqui no Brasil. Ao todo o grupo são 41 fábricas no mundo. Meu Deus. Temos fábricas na cidade de Bragança, Rio das Pedras, Campinas, Recife e Contagem. Então, é um grupo muito bacana. Produz chocolates, biscoitos e guloseimas. As guloseimas. São complicadinhas. Vendo ali as baras toffees, aquela paçoquinha que é a paixão da minha mulher. Enfim. Em 2004, a Arco anunciou a sua união com o grupo Danone. E estendendo seus produtos também para os biscoitos, que não tinha antes. Como é que foi essa fusão? Então, a Arco é uma empresa muito aberta a crescer, Rony. E uma das estratégias foi fazer joint ventures ao longo do tempo. Essa Quadranone foi uma joint venture na América do Sul, no ano de 2004. E transformou a Arco, além de ser uma das maiores empresas de guloseimas do mundo, também na maior empresa de biscoitos da América Latina. Então, essa joint venture trouxe muitas coisas para nós. Primeiro, uma entrada no mercado de biscoito, que é um mercado no Brasil enorme, com um potencial incrível, uma penetração na população muito grande. E a Arco, então, passou a fazer parte desse segmento, além do chocolate e da guloseimas. E hoje nós temos duas fábricas dedicadas à produção de biscoito, com marcas como Triunfo, Aimoré e Minas Gerais, muito tradicional. Tradicional, as duas? É muito tradicional. Uma muito forte aqui no interior de São Paulo, em São Paulo, e Aimoré muito forte em Minas Gerais. E no Rio também? No Rio também, no Espírito Santo. Fui criado com biscoito Aimoré no Rio. Olha que coisa! É muito legal. Eu estava vendo agora as fábricas aqui do Brasil, nós estamos mostrando. São quatro mil funcionários. É esse o número? Quatro mil funcionários. Você é meio paizão, porque você administrar quatro mil almas deve ser uma tarefa muito complexa. É muito complexa e também de uma responsabilidade enorme. A gente, uma atividade econômica como a Arcor está inserida, tem uma responsabilidade social enorme, começando com os próprios funcionários. Eu acho que para ter um time de colaboradores tão grande como tem o da Arcor, precisa escutar muito, respeitar muito os colegas, trabalhar em equipe. E é isso que eu procuro fazer para atingir os objetivos da companhia, que é gerar empregos, prosperar economicamente e ser uma companhia que as pessoas sejam felizes. E podendo oferecer produtos para o público em geral, de alta qualidade, com muita inovação e que esteja disponível nos maiores números de pontos de venda possível. O que você prioriza na sua administração? Para mim é muito importante ter uma visão muito clara, muito focada, com objetivos bastante factíveis. Mas eu priorizo muito as pessoas. Para mim é fundamental o trabalho em equipe. Não se consegue fazer em uma companhia, em um país como o Brasil, de dimensões continentais, nada sozinho, ao contrário. Tudo que a gente faz é com muito trabalho em equipe. Eu priorizo muito o bem-estar das pessoas, que as pessoas possam falarem o que pensam e depois cumprirem o que falam, para a gente junto poder desenvolver essa companhia e atingir os objetivos que nós nos propomos. Você estava falando agora há pouco que a sua empresa, a empresa que se administra, a Arco, tem um compromisso com a qualidade e que é oferecido ao público a qualidade. Eu fiquei fixado nisso. Agora, tem também, eu acho, um compromisso com a inovação. Porque vocês lançam mais de 100 produtos anualmente. Isso é um absurdo. Eu não sei como é que essa inovação é mantida. Porque eu já fui criança um dia e sou apaixonado até hoje por gulosêmicos. Não cresci com toda certeza. Como é que vocês conseguem criar coisas novas nesse segmento que é, vamos dizer, tão antigo, ou melhor, tão clássico? Se não, eu me envelheço também nessa. A inovação faz parte do DNA da companhia. E é muito importante que a Arco tenha uma veia de empreendedorismo muito grande. Fazendo as coisas antigas, olha ali. É, muito legal. Esse foi o início da fábrica, né? Na cidade de Arrogito, em Córdoba, na Argentina. E foi daí que nasceu. Bom, nasceram vários produtos que hoje são sucesso em muitos países. A Arco está presente em mais de 120 países no mundo. E o bacana é que essa coisa da inovação faz parte da cultura organizacional. A gente, como você disse, lançamos vários produtos num ano. E acho que o principal tema é escutar o consumidor, né? Nós temos vários canais, pesquisa de mercado, atendimento ao consumidor. A gente faz muito trabalho em grupo para escutar o que os consumidores estão buscando. E nós temos dentro da companhia um processo muito bem estabelecido para escutar essas ideias, transformá-las em produtos e levar ao consumidor. E isso é uma coisa muito bacana e faz parte do DNA da companhia. Olha que coisa gigantesca. Agora, eu anotei aqui alguns países. Falou que estava presente em vários países. Eu anotei alguns aqui. A América Latina deve ter um monte, com toda certeza. Nós estamos incluídos. Espanha, Estados Unidos, Coreia, Filipinas, China. Eu li isso aqui. Não acreditei. Isso aqui são alguns dos países que recebem aquela paçoquinha ali, que é uma tragédia entre os produtos exportados para esses lugares, daqueles centros aqui no Brasil, né? Se exportam normalmente ou essa coisa é sazonal? Não, a exportação também faz parte do nosso modelo de negócio. Hoje o grupo exporta para mais de 120 países. E é uma coisa que já faz parte da cultura organizacional. A empresa se voltou para o mercado internacional há muitos anos e faz... Olha o Sete Belo! Isso aí! Isso é uma perversidade, Oswaldo! Aí é a loucura da minha mulher, né? Paçoquinha. Aí, olha. Tortuguita, que é um chocolate infantil. É. Oh, meu Deus! Os tabletes. Chocolate. Chocolate é muito legal. E a gente exporta muito, como eu estava te falando. Mais ou menos 20% da nossa produção é exportada. E a gente está muito próximo desses mercados. Nós temos filiais na maioria dos países onde a gente exporta. E mantém esse relacionamento com o consumidor. Não só aqui na América do Sul, que é o principal mercado para a Arco, mas também em todos esses países. Cabe uma pergunta agora. Eu vi ali a Sete Belo, que é coisa da minha geração, e a Paçoquinha. Isso me remete a uma pergunta. Qual é o carro-chefe? Então, hoje o carro-chefe da companhia são as Butter Toffees, as balas. Ah, mas é muito legal. É. As Butter Toffees, elas são muito boas. A gente tem uma distribuição enorme no Brasil, vários sabores. Mas também nós temos produtos bastante clássicos, que são, como você comentou, o Sete Belo. Temos a marca Aimoré, Triunfo em Biscoito, a Paçoquinha Amor. Então, a gente tem um portfólio de produto bastante diversificado. Mas hoje eu te diria que a linha de chocolate, a linha de Butter Toffees e Aimoré são as principais marcas da companhia. A Aimoré foi comprada. Eu me lembro que era uma empresa, assim, ninguém inglesa, né? Não, ela era uma empresa nacional e foi comprada pelo Grupo Danone e depois com a John Inventure e com a Arcor passou, então... E a Triunfo também foi comprada. A Triunfo também foi comprada. Tá. Acho que era aqui no interior de São Paulo. Campinas. Campinas. É, uma fábrica... Campinas é Triunfo e em contagem Aimoré. Aimoré. No seu comportamento profissional, o que você mais destaca os nossos? Eu acho que tem três coisas importantes, Rony, que eu valorizo muito. Primeiro é o conhecimento. A gente estava conversando. É muito importante que para as pessoas progredirem na sua carreira, o conhecimento é fundamental. Eu acho que dois tipos de conhecimento. O primeiro é aquele acadêmico, das pessoas se atualizarem. É muito importante. O Brasil é um país muito dinâmico. O mundo está mudando. Mas também eu acho importante o autoconhecimento. Eu valorizo muito saber quais são os pontos que você tem maior fortaleza, os pontos que você tem que melhorar, porque todos nós temos essas oportunidades. Mas também valorizo muito as atitudes das pessoas. O trabalho em equipe, o respeito aos indivíduos. O trabalho em equipe, o respeito aos indivíduos, escutar as pessoas é muito importante para mim. E a transparência é o que eu tento manter diariamente, cotidianamente no meu trabalho. É a transparência ética no trabalho e o respeito com as pessoas. Isso me parece que tem um perfil muito calmo, muito sossegado, para um executivo de uma mega empresa como essa aí. Eu acho que isso vale a pena. Essa história de se ouvir que você prioriza a humanização da administração me deixa, de certa forma, bastante reconfortado. Porque nem todo mundo é como você não, pode ter certeza. Esse programa, esse quadro, ele normalmente é assistido por pessoas que desejam ter um cargo de liderança. E sempre que nós entrevistamos algum líder empresarial, como é o seu caso, a gente pede uma mensagem para esses jovens que estamos assistindo agora e que desejam chegar onde você chegou. Acho que minhas mensagens seriam principalmente trabalhar com muita paixão, Rony. Assim, não adianta relacionamentos superficiais. Nós precisamos de, dentro das empresas, de relacionamento intensos e que as pessoas se apaixonem por aquilo que elas estão fazendo. Então, para mim, isso é fundamental. A segunda coisa que, para mim, hoje é primordial dentro da companhia é o trabalho em equipe. Hoje, não se consegue ter um negócio de sucesso sem que o tema de trabalhar em equipe, de valorização das pessoas, estejam na pauta, assim, na primeira linha da pauta de qualquer executivo. Então, eu acho que o trabalho com paixão, comprometimento e trabalho em equipe pode te levar muito longe. Eu acredito sinceramente nisso, até porque nós somos animais gregários, fomos criados assim, com essa interdependência. Estamos nós dois conversando aqui, estamos no ar, tem 60 pessoas trabalhando atrás da gente. Isso é incrível. É incrível. Isso é a minha família. É isso aí. Isso é a minha família. É muito legal ver esse trabalho em equipe e é isso que faz a diferença. Seguramente. E o sucesso das pessoas, ou seja, você que representa eles aqui, faz com que você sinta ainda mais comprometido com o sucesso deles também e vice-versa. Seguramente. Isso é muito legal. Oswaldo, eu dou a lhe te conhecer. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Este é o diretor-geral da Arco do Brasil, Oswaldo Nardinelli, a quem eu agradeço muito a presença. Muito obrigado. E volte mais vezes. Quantas vezes você quiser. Com aquela...